Então cheirosas, a Clarinha hoje veio compartilhar com vocês uma receita de hidronutrição de brilho que vai deixar o cabelo super gostoso ao toque, vai deixar um brilho incrível e ainda vai ajudar a escurecer aqueles fiozinhos brancos indesejáveis porque nessa receita vai o melado de cana e vocês que me acompanham aqui sabem que tem inúmeras receitas que eu utilizo o melado de cana porque além de fortalecer o cabelo, também ajuda a escurecer os fios brancos e também previne o aparecimento deles ou seja, essa receita é tudo de bom eu deixo vocês agora com o passo a passo e depois a gente se encontra aqui e nós iremos precisar de uma colher de chá da glicerina uma colher de chá do semidilino que vocês também podem encontrar em ampolas uma colher de chá do melado de cana uma colherinha de chá do óleo de rícino e por último eu irei precisar de uma máscara capilar e irei colocar a quantidade necessária para o meu cabelo agora é só misturar bem até ficar homogêneo e antes de aplicar eu lavei o cabelo com shampoo retirei o excesso de água e comecei a aplicar enluvando bem cada mecha depois de ter aplicado em todo o cabelo é só colocar uma toquinha e deixar agir por 30 minutos após esse tempo de pausa é só enxaguar, condicionar e finalizar normalmente então amores, como vocês puderam perceber a receita é muito simples de fazer vai valer a pena o melado de cana tem um precinho super acessível nos supermercados e também nas lojas de produtos naturais para vocês terem ideia ele custa bem mais barato do que o mel e também tem benefícios incríveis para o cabelo tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa receita e olha só o cabelo da clarinha como ficou não sei se vocês conseguem ver o brilho como está mas o cabelo está muito gostoso ao toque está muito hidratado, muito nutrido ao mesmo tempo eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender de fazer essa receita tá bom? a clarinha vai ficando por aqui e eu espero vocês aonde? lá no instagram arroba no vale da maria que eu estou lá diariamente postando dicas e também tirando a dúvida de vocês tá bom? beijo tchau tchau